Olá, meus amores, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre português e a tema da continuidade, aquele assunto sobre graus do substanteio. Quando a gente fala em graus, a gente está falando de quem? A gente está falando dos graus, né? Diminutivo e aumentativo. Diminutivo é o que a gente diminui, né? E aumentativo é o que a gente aumenta, não é isso? Diminutivo é quando a gente vai passar, né? A palavra para o diminutivo, ela vai ficar menor. E aumentativo é quando a gente vai passar a palavra para o aumentativo, ela vai ficar maior. Aí eu trouxe aqui uns exemplos para vocês. Aqui eu trouxe aqui o grau normal, é quando a palavra está no seu tamanho normal. E o diminutivo é quando a palavra está no tamanho pequeno, não é isso? No tamanho menor. E o aumentativo é quando a palavra está no tamanho maior. Prestem atenção. A teia tem aqui a palavra sala. Qual é o diminutivo da palavra sala? Da palavra sala. Quem sabe aí em casa? Vamos lá, porque está junto com a teia. Se o grau normal é sala, ela está no seu grau normal a palavra, não é isso? E o seu diminutivo? Salinha. Vamos lá? Salinha. O seu grau diminutivo. E qual será o grau aumentativo da palavra sala? O seu diminutivo é salinha e o aumentativo, qual será? Vamos descobrir junto com a teia. Se o grau aumentativo é salinha e o seu grau aumentativo é salinha e o seu grau aumentativo é salinha. Bom, prestem bastante atenção. Agora, a teia tem aqui a outra palavrinha. Fogo. Qual é o grau diminutivo de fogo? Quem sabe em casa o grau diminutivo de fogo? Vamos descobrir junto com a teia qual é foguinho. Se o grau normal é fogo, diminutivo o foguinho e o aumentativo é salinha e sabe em casa. Qual será o seu grau aumentativo? Fogaréu. É muito fácil, gente. Só que você fechar a atenção no seu grau normal, diminutivo e o aumentativo. Agora, a teia tem outra palavrinha. Muro. Qual será o grau diminutivo de muro? Qual será? Muro. Muro é o seu grau diminutivo. A palavra está no seu grau normal, que é muro. Aí a teia colocou ela aqui no diminutivo e ficou murinho. E o seu grau aumentativo, vamos descobrir junto com a teia. Qual será? Eita, muralha. Muro, muro e muralha. A teia colocou a palavra aqui. Boca. Mas, tia, qual o grau diminutivo de boca? Eita, vocês sabem em casa? Olha aqui, o grau diminutivo de boca. O grau diminutivo de boca é boquinha. E qual será o grau aumentativo de boca? Se o diminutivo é boquinha, qual será bocão? Será que é bocão? Quando a gente pensa assim, o aumento ativo de boca, a gente pensa que é o quê? Bocão, né? Mas não é não. Prestem atenção. A palavra é bocão. Eita, como é fácil, tia. Nós temos aqui outra palavra, a palavra nariz. E o diminutivo de nariz, tia? Qual será? Nariz. Quem tem o nariz pequeno, tem o nariz. O narizinho, não é isso? Nariz, narizinho. Muito bom, o aumentativo de nariz. Quem sabe em casa, qual será o aumentativo de nariz? Vamos lá, né? Descobrir a geopatia. Olha aqui, qual é o aumentativo de nariz. Narizinho. Narizinho. E narizinho. E vocês prestem bastante atenção, né? Quando forem colocar as palavras para o grau de motivo e aumentativo, porque algumas delas a gente tem que colocar o inho ou o zinho no final. Já no aumentativo, a gente coloca o am no final, viu? O am sempre termina, né? No finalzinho da palavra. Aqui, o salão e narizão. Prestem bastante atenção nas terminações quando for passar. As palavras para os graus, né? O diminutivo e aumentativo. Tá certo, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho